Se eu puder, eu faço qualquer inclinação. Na verdade, o objetivo da cirurgia guiada é transformar a cirurgia em uma cirurgia menos invasiva. Não é cirurgia sem corte, não é cirurgia sem retalho, nada disso. É uma cirurgia menos invasiva de acordo com cada caso. Por exemplo, nesse caso aí de elevação do C maxilar. Se a gente puder deixá-la menos invasiva, melhor. Deixar dessa forma. Ah, eu quero colocar um implante em mandíbula, tem pouco osso. A gente vai tentar distribuir os implantes ali de tal forma que a gente consiga, em menos tempo, fazer uma cirurgia menos invasiva também. As situações mais interessantes quando a gente transforma uma cirurgia menos invasiva na cirurgia guiada é justamente a área de C maxilar. Justamente essa área. Porque, normalmente, a gente consegue pequenas angulações e a gente evita uma abertura de C maxilar, um enxerto, entendeu? Não que não seja obrigatório fazê-lo, tá? Mas a gente consegue, muitas das vezes, eliminar esse tipo de procedimento, tá? Então, você se torna uma cirurgia menos invasiva, menor custo para o seu paciente, você se torna o cara, entendeu? Porque, normalmente, um caso desse, bem sincero, passa por outro profissional. Aí você vai e coloca para o paciente, né? Olha, esse caso aí... Ah, eu vim com indicação de elevação de enxerto, né? De enxerto ósseo, de massa óssea. Eu não tenho massa óssea. Normalmente é assim que falam, né? Eu vi indicação de elevação de C maxilar, protocolo, falaram que eu tenho que fazer protocolo, falaram que eu tenho que fazer elevação de C maxilar, eu escambau, entendeu? Aí você vai e muda, entendeu? O planejamento, entendeu? Na verdade, você não muda o planejamento, você otimiza o planejamento, né? E você, ao invés de fazer uma cirurgia, você ainda aproveita aqueles dois implantes. Muitos, talvez, fossem colocar somente dois implantes distais, aproveitar esses dois anteriores. Falaram assim, ah, não, a gente só coloca dois implantes aqui. Ah, beleza, colocamos quatro. Entendeu? E evitamos uma cirurgia mais invasiva. Sacou da parada? Então, a ideia da cirurgia viada é justamente a gente otimizar o caso clínico. Simplificar o caso.